Após separação, Miguel Vicente revela Bárbara Parada, somos amigos. Ponto e vírgula Miguel Vicente e Bárbara Parada separaram-se na semana passada. Ponto e vírgula Miguel Vicente e Bárbara Parada conheceram-se no Big Brother 2022 PES, onde começaram a namorar. Mas a relação chegou ao fim na semana passada, antes do dia dos namorados. Ponto e vírgula no domingo passado, dia 19 de fevereiro, celebrou-se a festa de aniversário dos 30 anos da TVI. E à chegada, o vencedor do Big Brother 2022 PES, falou com os jornalistas sobre a relação com a jovem de Vila Nova de Gaia. Ponto e vírgula eu e a Bárbara somos amigos, começou por dizer em declarações a Yamage e G. No entanto, a jovem do Norte revelou que nunca mais falou com o ex-namorado. Ponto e vírgula se for preciso falar falamos, mas não o fazemos, revelou em declarações à mesma publicação. Ponto e vírgula recorde-se que o Algarvio faz-se acompanhar de Alexandra Ferreira, da Casa dos Segredos Três Pés. Os dois mostraram-se muito animados e unidos e Miguel Vicente fez questão de partilhar um vídeo onde surgia receber vários beijos na cara, com Bárbara atrás a ver.